Música Todo final de ano é a mesma coisa Gente que promete, ah eu vou emagrecer Ah eu vou parar de comer, vou entrar na academia Mas nunca muda Oh meu Deus, eu prometo que agora em 2018 Eu não vou mais xingar Porra, porra, sai daqui cachorro Mas como eu acredito nas pessoas Vou ter a oportunidade de a elas A falarem o que elas prometem em 2018 O que é que você fez em 2017 Que você quer deixar pra trás? Ai meu ex Foi um ano que eu não gostei muito não Por que? Passei por muitas dificuldades, problemas Mas eu espero que 2018 seja melhor que 2017 O que é que você promete em 2018? Prometo pra ela que em 2018 a gente Obede em casamento, né? Olha, compromisso, meu filha E a culpa é sua? Não, a culpa não é sua Eu também tenho dinheiro, velho Eu tô aqui no camarote da virada, velho Você tá aí fodido Emagrecer 10 quilos Subir num pódio nas maratonas aquáticas E trabalhar mais Pra comprar meu apartamento Vai fazer a Raven, né? 2018 vai ser muito bom Vai ser muito massa Porque vamos montar o nosso DVD Muitos luais e carnaval Tô esperando todo mundo Vamos passar no Furdunso Dois dias na Avenida e na Barra Prometo continuar sendo o mesmo cara que eu sou E como é o cara que você é? Rapaz, verdadeiro, sincero Com a mão no coração Em 2018, se Deus quiser Construindo mais vitórias ainda Ei, dor, dor Eu não te escuto mais Vai lá Você Não me leva a nada Não me leva a nada Não me leva a nada Eu não te escuto mais Fumar, vai beber, pá Mas já começam a beber e fumando muito Então não adianta nada Vai ter uns 20 anos que tá na lista, né? Cara, bom, pessoalmente, pô Acho que a gente precisa sempre A gente sempre quer ser melhor Quer ficar melhor Cuidar da família numa boa Mas pra gente estar sempre na estrada é complicado Esse ano promete ser um ano de muito trabalho pro Jota Que é o ano do acústico A gente lançou no finalzinho do ano Fizemos alguns shows E agora é o ano mesmo de tocar pra caramba Então provavelmente não vou ficar tanto em casa Quanto gostaria pra poder ficar com a família mais de pertinho Mas emanar energia positiva Receber energia e tal E poder conviver com isso Caminhar com isso numa boa É uma hora que a gente vai e precisa, cara 2018 eu espero, rapaz, é molhar o biscoito Lilian 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 Vol menina Ali basa I Is O Lak ol O Strong R